Esse vídeo aqui é sobre trens e zíperes. É zíperes que fala? Estou retomando com o meu canal, produzir alguns conteúdos. E esse conteúdo aqui vai ser um pouco mais livre, porque é meio que uma reflexão, sabe? Tipo, não sei se vocês repararam, tava meio sumido aqui do canal. E eu tô até sumido meio do Instagram também, não vou negar. Lá eu publico uma foto ou outra, mas não tenho nem gravado muito vídeo. No máximo eu tenho feito uns vídeos aí pra Oz e tudo mais, mas mesmo assim ainda relutando demais. Relutando demais porque, por exemplo, eu acabei de postar um vídeo falando inclusive desse microfone aqui. Lá no canal da Oz, dá uma olhadinha lá. Vou tentar deixar o link na descrição aqui. Fale bem legal, o vídeo em si me deu o meu trabalho, mas o microfone em si é sensacional, tá? Amo esse microfone aqui, inclusive. Obrigado, senhora Monique. Enfim, eu fiz um vídeo sobre esse microfone, só que eu tava travado, cara. Sabe quando você tá... Não tá rolando, tipo assim, você tá gravando... Eu gravei cinco vezes um vídeo pra falar desse microfone aqui. E eu acho que eu nunca gravei tantas vezes o mesmo vídeo pra falar de alguma parada. E mesmo assim eu não fiquei sempre tanto satisfeito. Eu achei que não me gostei de mim no vídeo. Passei todas as informações que eu tinha planejado passar, mas mesmo assim gostei até do vídeo em si, mas não gostei de mim no vídeo. Porque eu ando meio incomodado comigo. Tô me sentindo meio que como uma lagarta no rolê. Esse vídeo não é sobre lagartas, é sobre trens e zíperes, como eu falei. Por que trens e zíperes, Du? Vamos lá. Primeiramente, por que trem, né? Trem é uma reflexão que eu tenho feito muito, que eu tenho andado muito de metrô aqui em São Paulo. Mas tudo me remeteu a uma viagem de trem que eu vivi lá na Espanha. Eu morei na Espanha e lembro que quando eu cheguei lá na Espanha, em Madrid, pra eu ir pra Valladolid, que é a cidade que eu morava, eu peguei um trem chamado Renfe. E o Renfe, ele é um trem muito rápido, assim, 300km por hora. E eu me senti meio que num Renfe nesses últimos nove meses, vamos dizer assim. Porque as coisas estavam muito corridas, sabe? Peguei uns trabalhos grandes no começo do ano, fiz uma grana legal, foi mudando as coisas, eu vindo pra São Paulo direto, fazendo um trabalho atrás do outro, diminuí um pouco os trampos, daí eu mudei pra São Paulo, comecei a mudar pra São Paulo, virei sócio da Ozi, muitas coisas começaram a rolar, 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 rolar. Depois começou a esfriar, ao mesmo tempo eu comecei a me mudar pra cá e me mudei de vez. Hoje eu tô há duas semanas aqui em São Paulo. E todo esse processo, eu me senti meio que, por mais que eu estivesse fazendo muitas coisas, mas eu senti que o caminho que eu tava seguindo primeiro eu tava sendo levado. Não fui eu que fui guiando. E tá tudo bem. Eu acho que muitas vezes a gente tem que deixar o controle pra Deus mesmo, né? Que é o cara que comanda a nossa vida. Mas eu não tinha muito lance de tomada de decisão. Eu vi que eu tava meio, deixa a vida me levar. E a vida foi me levando e, ao mesmo tempo, isso era bom e, ao mesmo tempo, era ruim. Porque se eu não tomo decisões, outras pessoas tomam decisões por mim. Acho que foi o Maurício que falou isso num vídeo dele, inclusive. Maurício, meu sócio. Inclusive, esse vídeo aqui eu tô fazendo inspirado do projeto download dele. Que ele tá fazendo lá 30 vídeos e tal. Ou até, quem sabe, tentando fazer 30 vídeos. Mas a ideia desse vídeo aqui não é ser um atrás do outro. Mas sim voltar a ter uma rotina nesse meu canal. E, no final das contas, senti que a minha vida tava meio assim, sabe? Tipo, passando muito rápido, muito rápido, muito rápido. E agora meio que o trem tá chegando na estação. As coisas mudaram. Eu me deparei com algumas mudanças muito grandes na minha vida. Financeiramente, profissionalmente e tudo mais. E agora eu tô tendo que tomar decisões. Pra poder, enfim, curtir as coisas boas e superar os desafios, né? Os prejuízos também, muitas vezes. Aí eu tô, nesse momento, meio confuso. Destravando certas coisas. Voltando a minha rotina de produção de vídeos. Voltando a minha rotina de pensar, criar coisas. E não nego que eu... Sabe quando... Sei lá, parece que eu acordei em outro lugar. Foi meio que esse processo. Foram seis, nove meses muito intensos. Que parece que foi tudo meio que naquela vibe do filme clique. Mas é meio que aquela vibe de deixei a vida passar muito rápido. E eu não vi as coisas meio que rolarem. E agora eu tô vendo. Então me rolou um certo desespero, não vou negar. E, enfim. No final das contas, e por que zíper, Edu? Porque eu perdi duas mochilas nesses últimos tempos. Mochilas importantes pra mim, inclusive. Uma representava... Nossa, que apego. Tô me emocionando com objetos físicos. São mochilas reais, tá? Mas que elas representam, de fato, dois momentos importantes na minha vida. Uma é a minha mochila da Lawipro, que eu tinha. Que já foi pro lixo. E... Que ela me acompanhou desde o começo da minha fotografia. Ou seja, ela tinha já mais de dez anos comigo. E o zíper dela estragou. De vez, depois de ter sido remendado várias vezes. Quem viu, sabe o que eu tô falando. Não vai ter nem foto aqui, tá? E a outra era uma mochila... Uma marca X. Que eu tinha comprado pra levar pra Espanha. Estragou pelo mesmo motivo. O zíper também. Eu não sei nem pra onde essa reflexão vai me levar. Mas... O que eu senti? Que a minha vida... Eu contava muito... Que... Ela fosse como aquele zíper perfeito, sabe? Que você só puxa... E ele chega até o ponto final. Aí você volta. Chega até o ponto final. Ponto A, ponto B. Enfim. Sobre ponto A e ponto B nesse canal. Mas não tem nada a ver com isso. Porque eu tô... É TDAH esse negócio que eu tô falando. Mas enfim... Eu sinto que minha vida tá meio assim. Tipo assim... Eu ficava muito esperando o zíper perfeito. E o zíper travava sempre. Tem travado. Trava em vários momentos. E eu fico meio que... Que saco, cara. Eu queria que o negócio fluísse normalmente. Como parece fluir pros outros. Mas no final das contas, gente. Que é real. Tá todo mundo com o zíper meio estragado. Todo mundo vai ter suas travas. É que... Com esse lance de Instagram... Instagram, cara... Não é uma produção de conteúdo saudável. Eu tenho até questionado algumas pessoas nos stories. Eu falo... Cara... Não sei o que a gente tá fazendo aqui. Porque... Não faz bem pra ninguém. Sabe? O YouTube me dá um conteúdo muito menos ansioso. Já o Instagram, não. O Instagram me dá um conteúdo muito... Muito ansioso. Muito... Que me faz muito mal. Porque as pessoas ali não publicam as tretas. Elas publicam só as coisas boas. Não que eu esteja contando todas as minhas tretas aqui. Mas... Tô contando algumas. Pelo menos tô contando um pouco mais. Eu tenho mais tempo pra poder falar. E sem a necessidade de... Nossa, será que vai ter audiência? Sabe? No Instagram a gente espera sempre que tem audiência. Então, enfim. Pra esse meu diário aqui, né? Pra esse diário que não vai ser... Não sei nem se vai ser todo dia. E eu queria trazer essa reflexão. Porque às vezes... O que a gente precisa mesmo... É entender que nosso zíper é meio defeituoso mesmo. Que ele vai... Vai ter que forçar um pouco às vezes pra poder abrir. O perigo só, na verdade, nessa mochila toda... É você acumular um monte de coisa dentro dela. E o zíper não aguentar. Aí também é um outro problema. Mas isso eu acho que deixa pra uma outra reflexão. Bom, gente. E é isso. Dá uma forçadinha no zíper aí. Destrava. Começa sua produção de conteúdos. Aquilo que você quer fazer. Assim como eu tô fazendo agora, eu tô forçando meu zíper. Bora forçar o zíper. E bora parar de andar de trem. E curtir mais o processo. E tomar mais decisões. E é isso. Não sei se esse vídeo faz muito sentido. Pra mim faz. E é isso. Ah, se você gostou desse vídeo, não esquece de clicar em gostei. Se inscrever no meu canal. Estamos sempre juntos aqui. Espero que você esteja sempre acompanhando meus vídeos. E eu vou tentar destravar outros vídeos também. Que estão no gatilho aí. Beleza? É isso aí. Então, valeu. Falou. Tchau. Não pode bater aqui. Ah, tem uns vídeos até que tá rolando aqui, tá? Aqui que eu espero. Ou talvez aqui também. Não sei. Clica nele se dá aquela força. Beleza? É isso aí. Tchau. Tchau. Tchau.